Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante, bem bacana, que trata da aplicação da divisão de números naturais na resolução de problemas. Ou seja, vamos pegar toda a parte teórica da divisão e jogar aqui para resolvermos alguns probleminhas, tá bom? Vamos aqui ao nosso primeiro exemplo que trata o seguinte, para transportar 450 tijolos de um local para outro, Antenor vai utilizar um carrinho de pedreiro, levando 25 tijolos de cada vez. Quantas viagens deverão ser feitas para transportar todos os tijolos? Detalhe pessoal, essa palavra aqui, viagens, tá? Essa palavra aqui, viagens, é em relação a esse cada vez. Por quê? Porque no carrinho do Antenor só cabem 25 tijolos. Automaticamente e obviamente, se só cabem 25 tijolos, não tem como ele levar 450 de uma vez só. Então ele terá que fazer várias viagens e a questão quer saber qual é a quantidade dessas várias, tá bom? Então olha só, eu tenho um total de 450 tijolos e eu quero saber quantas vezes eu vou ter que carregar esses tijolos, sendo que em cada uma dessas vezes eu posso levar 25 tijolos por vez, beleza? Logo então, eu tenho que resolver a divisão de 450 por 25. Vamos lá então? Primeiramente, eu pego o primeiro algarismo, que no caso é o 4. E a gente vai analisar. É possível nós dividirmos 4 por 25? Com toda a certeza, não. Porque 4 é menor que 25. Logo então, eu pego o próximo e junto com o primeiro. Ou seja, ao invés de trabalhar com 4, na verdade agora, a gente vai trabalhar com 45. 45 é possível ser dividido por 25? Com toda a certeza, tá? Vamos lá então. Pensa no seguinte, 25 mais 25 é igual a quanto? Bem, peraí. 25 mais 25 é igual a 50. E esse 50 já ultrapassou 45. Então, eu tenho que pegar o 25 apenas uma vez, tá? Então aqui vai colocar o 1 e a gente vai multiplicar. 1 vezes 25 é 25. Ele volta subtraindo aqui para o outro lado. Resolvendo agora, vamos lá. 45 menos 25, o resultado é igual a 20. Ok? Então, cuidado. Esse resultado 20 é o resultado dessa subtração. Mas reparem que aqui à direita ainda tem um outro zero. O que acontece com esse outro zero? Ele desce junto com 20, formando agora o número 200, tá bom? Então, olha só. Eu tenho que dividir agora 200 para 25. Vamos pensar aqui na adição? Olha só. 25 mais 25 é igual a 50. Beleza. Então, de novo, 25 mais 25 é igual a 50. 50 mais 50 é 100. Ou seja, se 50 mais 50 é 100, o que acontece? Acontece que 100 dividido para 25, eu tenho um resultado, aliás, igual a 4. Por que que ele é igual a 4? Porque eu utilizei o 25 4 vezes. Se no 100 eu utilizo 4 vezes, no 200 eu vou utilizar 8 vezes. Porque vai ser 25 mais 25, 4 continhas dessa aqui. Logo então, pessoal, 200 dividido para 25 é igual a 8. E aí a gente volta de novo para a multiplicação. 25 vezes 8 é igual a 200, cuja subtração é 0. E com isso a gente finaliza a nossa questão. Então, aqui nesse caso, reparem, nós temos aqui um total de 18 viagens. Então, o antenor, que é o pedreiro, ele precisou ir e voltar 18 vezes, onde em cada uma delas ele carregou 25 tijolos. Bacana? Vamos aqui nessa próxima questão, onde? Essa próxima questão, ela precisa de um conhecimento teórico, tá? Para isso, vamos voltar aqui rapidamente. Olha só, eu tenho então, dividendo, divisor, quociente e o resto. Opa! E o resto aqui, certo? O teorema fundamental da divisão me diz o seguinte, que toda e qualquer divisão, ela é verdadeira quando, ao multiplicarmos divisor por quociente e somarmos com o resto, o resultado será igual ao dividendo, tá? Então, quer dizer o seguinte, olha só, toda vez que eu multiplico, divisor por quociente e somo o resultado com o resto, a resposta, obrigatoriamente, tem que ser igual ao dividendo. Ah, professor, mas se eu fizer uma conta dessa e não deu certo? Então, em algum momento da tua divisão, você errou alguma conta, tá? Porque em toda divisão, exata ou não, essa regra sempre será verdadeira, tá bom? Agora, vamos lá aqui, olha só. Em uma divisão, o divisor vale 12. Opa! Então, 12 vem aqui dentro. E o quociente, 9. Então, 9 vem aqui dentro. Determine o dividendo. O dividendo é o primeiro valor que vem aqui à esquerda. Sabendo que o resto é o maior possível. Pessoal, muito detalhe, muito cuidado com essa frasezinha. O que significa o resto ser o maior possível? Significa que eu vou pegar o resto, o máximo, até que ele não possa ser dividido pelo divisor. Então, por exemplo, se nessa questão aqui o nosso divisor é igual a 12, qual é o maior resto possível? O maior resto possível, pessoal, só pode ser o número 11. Por quê? Porque o maior resto possível sempre será uma unidade menor que o divisor. Até porque, se sobrasse 12 aqui de resto, por exemplo, seria possível dividir 12 por 12. Ou se sobrasse qualquer valor maior que 12, seria possível dividir esse valor por 12. E aí, automaticamente, ele deixaria de ser o resto. Tá legal? Então, toda vez que a questão te disser isso, tá? Que um valor qualquer, ou que ele te pede que identifique o maior resto possível, saiba disso. É só você pegar o teu divisor e dele subtrair uma unidade. Automaticamente, então, 12 menos 1 é igual a 11. Beleza? Ok, só que a questão quer saber o valor do dividendo. Como é que a gente faz para descobrir esse valor? Nesse caso, então, moçada, a gente volta para o teorema fundamental da divisão. Onde ele me diz o seguinte, que multiplicando 12 por 9, somado com 11, vai me dar, automaticamente, o resultado do dividendo. Legal? Então, vamos lá. Multiplicando 12 por 9. Opa! Eu não sei esse resultado. Vamos lá fazer aqui do canto, então. Olha só. 12 vezes 9. 9 vezes 2, o resultado é igual a 18. Fica 8 e sobe 1. 9 vezes 1 é 9. 9 somado com 1 é 10. Logo, então, 12 multiplicado por 9 é igual a 108. Só que eu tenho que pegar esse 108 e somá-lo com 11 ainda. 8 mais 11, pela matemática simples e direta, 11 mais 8 é igual a 19, né? Então, 108 mais 11 é igual a 119, que equivale ao nosso dividendo. Com isso, então, a gente finaliza essa nossa questão. Então, repare que, realmente, essa questão aqui, ela é um pouco trabalhosa, pois ela necessita extremamente da teoria, do teorema fundamental da divisão, tá? De novo, lembrando, o teorema diz que, ao multiplicarmos divisor com quociente e desse resultado somarmos com o resto, a gente chega até o dividendo. Então, pessoal, vamos aqui ao nosso terceiro exemplo, tá bom? O terceiro exemplo diz o seguinte, qual é o dividendo de uma divisão cujo quociente é 72, o resto é 13 e o divisor o menor possível. Vamos armar aqui? Olha só. Então, 72 é o nosso quociente, logo, então, é o valor que ficará embaixo aqui da barra, o nosso resto é 13 e aí a questão diz que o divisor é o maior possível. Gente, como é que a gente faz para achar esse divisor? Vamos imaginar dessa questão anterior que nós trabalhamos, tá? Ele te dava o divisor, tá certo? E aqui a questão disse que o resto era o menor possível. Então, eu vou sempre comparar o resto com o divisor. Se o resto é o menor possível e para achar esse resto eu tenho que pegar o divisor e subtraí-lo de 1, para que eu possa achar o divisor sabendo quanto é que vale o resto, vamos pensar na volta. Bem, se aqui eu tinha que subtrair de 1, para que eu possa achar o divisor, eu vou pegar esse resto e somá-lo com 1. Logo, então, 13 mais 1 é igual a 14, tá bom? E aí, conhecendo divisor, quociente e resto, a gente vem aqui para o nosso teorema fundamental da divisão, onde ele me diz que, ao multiplicarmos, divisor por quociente e somar com o resto, nós vamos chegar ao resultado do nosso dividendo, tá? Então, aqui nesse caso, eu tenho que resolver primeiramente a multiplicação de 14 por 72. Vamos lá? Então, eu tenho que resolver essa multiplicaçãozinha aqui, beleza? Vamos verificar aqui, então, olha só. 4 vezes 2 é igual a 8. 2 vezes 1 é igual a 2. Tira-se uma casa aqui de baixo, beleza? 7 vezes 4 é igual a 28. Sobe o 2 aqui para o próximo. 7 vezes 1, 7, somado com 2, 9. E aí, a gente vai resolver a adição entre esses dois resultados. Aqui nesse caso, como o 8 está sozinho, eu só repito. E aí, a gente vem, ó, 2 somado com 8 é igual a 10. Sobe mais 1. 1 mais 9 é igual a 10. Ou seja, a multiplicação entre 14 e 72 me dá como resultado 1.008. Então, eu tenho que pegar esse 1.008 e somá-lo com 13. 8 mais 13 é igual a 21. Logo, então, o nosso dividendo... Opa! Ficou um pouquinho feio aqui. Vamos refazer. O nosso dividendo aqui é igual a 1.021, tá? Com isso, então, a gente finaliza aqui a nossa questão. Acabando, então, o nosso terceiro exemplo. Com isso, você verificou que nessa aula, nós trabalhamos a aplicação da teoria da divisão na resolução de três probleminhas. Onde nós podemos pegar situações do nosso cotidiano ou problemas que envolvam a teoria da divisão. Muito obrigado, então, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho